Música Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô vestido Amado é fácil amor E agora eu estou embora eu não vou E agora deixa eu pedir até o meu amor Fica tranquilo amor Amado é fácil amor E agora eu estou embora eu não vou Agora deixa eu pedir até o meu amor Fica tranquilo amor Fica tranquilo amor, eu tô vestido Fica tranquilo amor 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 Vem só a vida Parece que nada fica só Vou vir aqui Um pouco de sol E eu estou no começo do fim Eu vou te amar Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nas seis noventa e seis Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volta no tempo só mais uma vez E volta nas seis noventa e seis Eu vou te amar por mais duas mil vidas Meu pai que já tô preparando E quando você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei esforço Se eu não me engano agora eu não me deixo só No segundo passo eu não me atender Mas o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se você E deixa E deixa E deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora Vai tentar abrir a força desse amor Quando eu tiver jogada a chave E deixa E deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente em outra hora Mas quando se der conta já passou Mas no olho a boca já foi embora E na guitarra mais chamada E na guitarra mais chamada meu parceiro Eita E na guitarra mais chamada meu parceiro 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 Quando eu olhar Quando eu olhar pra caixa fui embora Alguém conhece o beatista aí? Vou parar com esse posto mais de uma hora Mas escute agora A letra mais um pouco que ela deve tá chegando aí Um vez quando vem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa noite sem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, quem te está? Nesse encontro eu vou dançar com ela Mentira da reserva pois só desde o carro Os outros aumenta deixa rever Até não aparecer Alô, quem te está? Nesse encontro eu vou dançar com ela Mentira da reserva pois só desde o carro Os outros aumenta deixa rever Até não aparecer Alô, quem te está? Mr. Oh. E pensando bem Elas acharam que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Eu amo que eu tinha pra gastar com ela Amor, eu preciso estar Eu se encontro, eu vou gastar com ela Me tira da reserva, pois não tem lugar E os outros aumentam, deixa eu beber Até não aparecer Amor, eu preciso estar Eu se encontro, eu vou gastar com ela Me tira da reserva, pois não tem lugar E os outros aumentam, deixa eu beber Até não aparecer Alô, eu preciso estar Eu se encontro, eu vou gastar com ela Me tira da reserva, pois não tem lugar E os outros aumentam, deixa eu beber Até não aparecer Amor, eu preciso estar Eu já tinha tomado E os outros aumentam, deixa eu beber Quando o guarda me parou Pela vista me cerca Mandou que eu encostasse Que eu desci do carro Com as formas que eu cruzei Que eu tava construindo um rock Foi quando ele falou Foi quando ele falou Eu brinco, talvez Foi quando ele falou Eu brinco, talvez Pois na fé no Senhor Amor, eu preciso ter E você mandou Oh, 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 oh E aí bateu o desesperão E o guarda me anda briga Vai me pegar Eu sei que isso é errado Que nem não quer beber E saiu e cheiu a cara Por alguém que já perdeu E mais pensando bem O seu tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto perigado Obrigado por me pagar Não tô ligando Nem me importando Por que cê fala o que cê tá dando Cê tá sorrindo, cê tá chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Mas são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você que acha que estou morrendo Bebe, eu tô querendo Só que não E já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu sei que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu sei que é dormir Já faz dez dias sem você aqui E eu tô vivendo, me envolvendo Mas são dois dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que estou morrendo Eu tô vivendo, só que não E já faz dez dias que eu não vou chorar Já faz dez dias que eu tô na boca de um bar Já faz dez dias que eu sei o que é morrer Já faz dez dias sem você Já faz dez dias Já faz dez dias que eu sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui E já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na boca de um bar Já faz dez dias que eu sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui É isso aí, galera, quero agradecer a presença de todos vocês Por esperar até o nosso momento E agradecer ao nosso prefeito Dinho E a nossa grande vereadora Lirinha que nos deu a oportunidade E é isso aí, vocês todos estão de parabéns Então vamos mandar mais músicas E sem querer, querendo, eu te liguei Disposto assim, o celular tá com o... Liga aí! Uma hora dessas, por sinal de escuta Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade No fim da semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade Da gente fazer amor Sei que me atendeu, sem querer, sem querer Disposto assim, o celular tá com problema Eu não descrei Uma hora dessas, por sinal de escuta Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha, e aí? Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Na gente fazendo amor Ser feliz caminhando está caro Se você está do lado, eu me sinto bem Você sempre engana na manhã e aí? Que me esquece bem Arrumei as balas, faz de uma semana Se não falta você me chamar Pra eu ir O mundo é meu status Eu tô namorando Antes de você aceitar Já te assumiu por graça Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez E você fez em menos de um mês Você sempre engana na manhã e aí? Você sempre engana na manhã e aí? Só falta você O mundo é meu status Eu tô namorando Antes de você aceitar Já te assumiu por graça Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que na vida ninguém fez O que você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que você fez em menos de um mês Vou te amar cada vez mais Galera, hoje é um sucesso com a música muito apaixonada 5 dias, 1 hora, 10 minutos, eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos A saudade é corromana, corromana, eu já desci Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O acorde sonar com 15, a gente voando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O acorde sonar com 15, a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece Fiz 5 dias, 1 hora, 10 minutos, eu não te vejo E o relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijões que não te dei E a saudade é corromana, é corromana, eu já desci Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O acorde sonar com 15, a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece E já pensou? O acorde sonar com 15, a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece A TV no volume mais alto e a gente se amando Consegui me segurar, me deu vontade de saber onde ela tá Cada foco que eu ouço, é uma dose que eu pongo Eu tô, colo e choro, eu tô, colo e choro Minha vida parou e até levantou E aí eu vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse pai pai, se não eu vou morrer de amor Ai que saudade O coração não entendeu que acabou Ai que saudade Desliga logo esse pai pai, se não eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Perdi a senha, vou empate seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber onde ela tá Cada foco que eu ouço, é uma dose que eu pongo Eu tô, colo e choro, eu tô, colo e choro Minha vida parou e até levantou E aí eu vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse pai pai, se não eu vou morrer Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse pai pai, se não eu vou morrer de amor É isso aí galera Galera, o pessoal do Iguape aí, o ônibus já tá indo embora, viu? Pessoal do Iguape, o ônibus tá indo embora Só vem me desculpar, não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me outear, mas eu vim te contar Eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade Minha favorinha, minha responsabilidade Vou resolver, não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado Ninguém me respeita Quem tá apaixonado vai cantar aí E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai cansar E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não é ser fiel Amante não os alianços de pé Sua família tem E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter E a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar E você E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não os alianços de pé Amante não vai ser fiel Se veio aqui pra terminar de vez Por que que tá com esse perfume E usando a roupa de te ver E tá meio grande, são cinco meus três E o táxi te deixou na porta E já foi embora, quis ser que eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando restar as minhas emoções Achar que eu sou cantado de validade Cê perde o mesmo que sempre, eu bato sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não se atender Cotovelo vai doer Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não se atender Cotovelo vai doer E tá meio tarde, são cinco meus três E o táxi te deixou na porta E já foi embora, eu quis ser que eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando restar as minhas emoções Achar que eu sou cantado de validade Cê faz o mesmo que sempre, eu bato sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não se atender Cotovelo vai doer Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não se atender Cotovelo vai doer Cotovelo vai doer Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E saiba que era a sua amiga amor Que diz que o mundo havia de ser sorrido E diz que adiantou o meu namor Vou morar ali no passageiro Vejar umas quatro ou cinco rostos Com beijos que não tem, estou de beijo Aí lembrou de mim, não me lhe cheia Aí lembrou de mim, não me lhe cheia E sabe, canta assim, ó Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma desperta Porque se alguém tem feito Que você tanto espera E aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E saiba que era a sua amiga amor Que diz que o mundo havia de ser sorrido E diz que adiantou o meu namor Procurar ali no passageiro Beijar umas quatro ou cinco rostos Um mês que não tem, estou de beijo Aí lembrou de mim, não me lhe cheia Aí lembrou de mim, não me lhe cheia Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma desperta Porque se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você só tem Aí Lembrou da boca certa Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito Eu era Eu era Alguém me falou Eu não quero acreditar Você tá ficando com o outro É menos eu mesmo Com todo lugar Foi beijando outras boas Foge de mim Se eu não te comprar Gosto de ver tudo Te amo demais Não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô rasgado Mas te puxar o meu vidal Chão pra você me ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro Calma nossa casa A gente se acaba É só você me chamar Minha treva toda E a raiva acaba É só você me chamar Alguém me falou Não pegar aquele Tá aí Tá ficando com o outro Peguendo de mesa O povo é lugar Foi beijando outras boas Foge de mim Se eu não te comprar Quase feito um louco Te amo demais Não vou suportar Só eu sei como é difícil Juntou as mães Tinha o chão Meu vidal chão Pra você me ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro Calma nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Minha treva toda E a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar É só me chamar É só você me chamar E contando São cento e vinte e seis capítulos E no guarda-roupa Um grande espaço Estou empolgando Estou empolgando Estou empolgando E fulgando Estou levando É roubado Estou negociando Com a solidão Estou gritando por você Que ela não fique em vão E se vá Estou negociando com a solidão Só me conheço e juro no final Da outra estação Quem sabe agora? E aí? E eu me quis te ver Paz Não é como o que eu pemi Só sou paz e minha alegria Mas eu me quis te ver demais Prontas Paz Mas dois não mais existem E só ficaram 126 Gabite Oh, paixão Mandar aquele forte abraço A nossa grande velha luna E contando São 126 gabites Um guarda-roupa Um grande espaço Deixar O que faço Estou eu E no meu canto Me fulto O bravo O bravo O bravo E aí? Estou negociando com a solidão Estou gritando por você Que ela não fique em vão E se vá Estou negociando com a solidão Só me tome esse juro no final Da outra estação Se parar E eu me quis te ver De mais Prontas Paz Levando o que? De mim Só estou vazia E alegria Mas eu me quis te ver E mais Prontas Paz Mas dois não mais existem Só ficaram 126 Gabites Oh, paixão Paz 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 Pois a noite passada eu me diverti, nem fiquei à vontade Eu escondi a saudade, da sua vez amanhã Sei que até julguei, mas não me segurei, resolvi te ligar Eu tô na minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Meu químico está e eu prometo que agora eu não sei diferente Dá outra chance aí pra gente É que ontem eu morri de ciúme, eu não posso levar E não era um ser, imita um pouco o leio Já soubeis da manhã, tô aqui na boate, mandando o espaço que tá tudo bem O gasto vem com todos que eu tenho, eu não tenho jeito Pois a noite passada eu não me diverti, nem fiquei à vontade Eu escondi a ei Já soubeis da manhã, sei que até julguei, mas não me segurei, resolvi te ligar Eu tô na minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Meu químico está e eu não me entendo que agora eu não sei diferente Só você se olha Já soubeis da manhã, tô aqui na boate, mandando o espaço que tá tudo bem O gasto vem com todos que eu tenho, eu não tenho jeito Pois a noite passada eu não me diverti, nem fiquei à vontade Eu escondi a saudade, da sua vez amanhã Eu tô na minha voz, você já percebeu que eu quero voltar É que o céu eu prometo que agora eu sei diferente Valor pra chance sair pra gente Alguém sabe esse aqui, ó Ó Vem as mais lindas flores, cada infelicidade Um dia a gente brilha Às vezes tudo é lindo, às vezes se estrave Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito a gente ficar junto Mas não ter egoísta nunca te deixa em paz A gente não completa nem o álbum Mas quem sabe vai cantar, hein? E você Fala que me ama Você Que não te ama Vem as mais lindas flores, cada infelicidade Um dia a gente brilha, o outro tem saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se estrave Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta E não fecha a porta Seria tão bonito a gente ficar junto Mas o teu egoísta nunca te deixa em paz A gente não completa nem o álbum E você E fala que me ama Usa aí, amusa aí Depois me joga fora Só pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ganha E vem em ti Fala que me ama E depois me joga fora Só pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ganha Abençá-lo aqui, ó Joga a mão pra cima aí Até você Lutar E arrancar minha caixa Com seu beijo e batom Até você aparecer Do lado E eu quero te cantar Abençá-lo aqui, ó Até chegar meu sonho E quem me viu Se desce hoje naquele dia Porque a noite tem o dia E quem me viu Se desce hoje naquele dia Só eu e ela Quem diria Que o cachoteiro E o homem de família Até você aparecer Do lado E arrancar minha caixa Com seu beijo e batom Até você aparecer Do lado E um dia que não vai Agora até te ver meu sonho E quem me viu Se desce hoje naquele dia Que o cachoteiro Viva o homem de família Coguei a morte pelo dia E quem me viu